MÚSICA 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 Você é o mestre Leãozinho. Você é o mestre Leãozinho. Isso. Isso. Marcos, avance, Marcos. Abre frente, Marcos. Aí. Fuma a la mano. Lávea. Lávea, Marcos. Lávea, Marcos. Esa é a dia. Esa é que está suelta. Fuma a la frente, Marcos. Fuma a 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 Marcos. Porra! Conta-se! Porra! Cinco! Seis! 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 Porra! Calma! Seis! Seis! Pragyam Com licença! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, chegamos então ao episódio de mais um bombarde E após três aulas de dois minutos, por onde descanso os árbitros decidiram Por decepção unânime, que o vencedor é a matéria do cole Azul Azul